O cadastramento do auxílio emergencial municipal poderá ser realizado até amanhã aqui em Poços de Caldas. O benefício para os poços caldenses que perderam o emprego durante o período da pandemia teve início na última quinta-feira. Segundo a Prefeitura, tem direito ao auxílio as pessoas que perderam o vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho a partir do dia 21 de março de 2020. Porém, essas pessoas não podem estar recebendo o seguro-desemprego e ainda tenham conseguido a recolocação formal no mercado de trabalho. Ela tem que estar desempregada, gente, para ter acesso, traduzindo, o que a gente disse aí. Tem que estar desempregada. Ainda de acordo com a administração pública, até terça-feira, o número de cadastros chegou a 1.520. Vão ser três parcelas do valor de 300 reais cada, oferecidas a todos que cumprirem os pré-requisitos estabelecidos. O cadastro é feito de forma escalonada. De acordo com o mês de nascimento de cada pessoa. Dois pontos de cadastro foram disponibilizados à população. Vamos a eles. Centro do Complexo Cultural da Urca, ali pelo acesso principal, e na zona sul da cidade, no PMJ, lá no João Monteiro, no antigo SESI. Tá certo?